Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que uma blogueira bastante famosa nas redes sociais Acabou indo num show de Natan, tirando a calcinha ali na hora da apresentação do mesmo E levou até ele, ela está sendo muito criticada nas redes sociais E acabou vindo a público desabafar sobre essa situação Mas nesse meio de algum conteúdo, eu gostaria de deixar aqui pra vocês Um trechinho da nova música de trabalho da banda Balões da Pisadinha A banda Balões da Pisadinha que surgiu aí alguns meses atrás No início ali sofreu algumas críticas Onde as pessoas falavam que ela queria limitar o nome dos barões da Pisadinha e tudo mais Enfim, recentemente eles lançaram a música Tapa na Raba e Sol Onde começou a viralizar lá no aplicativo vizinho Inclusive já consta com mais de um milhão de visualizações no aplicativo vizinho Que a galera fala lá no TikTok Enfim, rapaziada, eu vou deixar um trechinho da nova música de trabalho deles aqui pra vocês darem uma conferida Pois é, essa é a nova música de trabalho da banda Balões da Pisadinha Que viralizou lá no TikTok com mais de um milhão de visualizações Vale muito a pena conferir, eu vou deixar o link dessa música em si aqui na descrição pra vocês ir lá e conferir Pois é, rapaziada, em um dos vídeos que vem viralizando nas redes sociais e tomando grandes repercussões É da blogueira Carla Bora O que que acontece? Ela foi no show de Natan E no momento em que Natan estava cantando Ela filmou ali tirando a calcinha e levando até o cantor onde Natan pegou Falou algumas coisas e tudo mais Porém, ela está sendo bastante criticada por essa atitude Eu vou mostrar pra vocês aqui as imagens pra vocês darem uma conferida Amiga, aqui na sua, aqui eu vou mostrar a sua Pois é, rapaziada, como vocês viram, essas imagens que estão circulando nas redes sociais Esse show de Natan aconteceu lá no Cuiabá Onde ela foi lá, tirou a calcinha, levou lá pra Natan e tudo mais Um momento assim que, poxa Mas enfim, rapaziada, vendo essas imagens aí O que que vocês acharam aí da atitude dessa blogueira Agora eu vou mostrar pra vocês o pronunciamento da mesma em seu perfil lá no Instagram Bom dia, bom dia Boa tarde, né? Mas pra mim é bom dia porque eu acabei de acordar Gente, minha voz tá rouca Tá mais grossa depois do show de ontem Do tanto que eu gritei Porque o show do Natanzinho é top demais Eu já tinha ido no show dele, mas sei, ó E é sempre a mesma vibe Ele bebe, ele interage Ah, e outra coisa, deixa eu falar Porque olha, tem as mimizentas E é sempre as meninas, né? Não sei o que acontece com elas É que vieram falar sobre eu ter jogado a calcinha no palco Ah, a hora que o homem estiver pedindo calcinha na rua, não acha ruim Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra É igual aquele cantor, o Vando, sei lá É normal, eles se pedem pra jogar a calcinha no palco Faz parte do show Não foi só eu que joguei, várias meninas jogaram Mas soba só pro cu da Carla Bora, né? Não, e o que eu fico mais assim É que Quem fica falando de mim lá no site de fofoca Lá no Instagram de fofoca É fã Que falava que era minha fã No Instagram Me mandava direct pedindo parceria Então eu não entendo Que fã que é? Você acha que é fã incubada, né? Né, gente? Eu tô certo, né? Eu não tô errada O cantor Vando Desde 1980 E lá vai bolinha Ele pegava centenas de calcinha Porque ele interagia com o público As fãs jogavam as calcinhas pra ele E nós no século 21 2022 Ai, gente, preguiça O povo brigando aí por causa de besteira Vocês vêm me encher o saco Por causa da minha calcinha Que eu joguei Preguiça Sério Pois é, rapaziada Como vocês viram Ela desabafando Sobre essa situação Que aconteceu Entre ela e no show De Natan E aí, o que é que vocês acham Desse tipo de atitude O que é que vocês acham Da atitude de si Da blogueira Deixa aqui embaixo Comentários Pois seu comentário Ele é super importante Pois é, gente Esse foi o vídeo de hoje Muito rápido Mostrando essa notícia pra vocês Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado E até qualquer momento Tamo junto Tchau